Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Batman, galerinha. Bom galera, no último vídeo a gente fez o primeiro episódio do LEGO Batman e nesse vídeo a gente vai dar continuidade a nossa série de LEGO Batman que a gente está fazendo aqui no canal. Então eu já peço a vocês galera para deixarem o apoio de vocês aí que é muito, muito importante. Então galera, vamos deixar o like de vocês aí porque isso ajuda muito, mas muito mesmo galera. Beleza? Posso contar com o like de vocês, então sorte o dedão nesse like aí para ajudar a gente galera. Conto com vocês, creusos. E também lembrando quem perdeu algum vídeo do LEGO Batman, na descrição desse vídeo aqui tem o link da playlist da série galera. É só você ir lá e conferir todos, todos os vídeos do LEGO Batman. Confere lá, o link está aqui na descrição. Beleza? De creusos, seus creusos. Vamos pegar aqui esse traje. Oi, Tom. Olha o carro do Charada aqui. Ah, cara, eu posso subir nos corres de metal com esse traje aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue subir aqui nessa cerca. Não consegue não. Mas aqui no carro a gente consegue. Pelo menos por aqui a gente conseguiu. Não consegue, vamos ver aqui na parede. Ah, toma porrada. Vamos quebrar tudo aqui, como tem que se fazer, né? Antes da gente testar esse traje, ver como é que ele faz. Como é que ele deixou de fazer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tem um erro aqui. Opa. 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 Tem umas coisinhas pra gente acertar ali, ó. Tom, tom, tom. Vai pra lá. Abriu ali a cerca. Muito bom. Caraca, chegou uns caras aí com uns capuz aí muito louco. Vamos, porrada. Abri aqui. Abriu um. Será que tem outro do outro lado? Provavelmente, né? Não, não tem. Estou errando muita porrada, bicho. Vamos mudar aqui pro Batman. Ah, aqui, ó. Que a gente sobe. Capitei, capitei. Agora que a gente puxa a outra alavanquinha. E fez o que? Nada? Estou puxando. Caraca. Ah, isso daqui, isso daqui. Puxa essa. Vem, Batman. Puxa aqui, cara. Deixa esses caras pra lá. Tem que ser conjuntos de personagem. Vem, Batman. Puxa. Puxa lá que eu puxo aqui em cima. Caraca, bicho. Esses caras não vão deixar a gente em paz, não, é? Não para de vir, não, é? Toma. Toma, 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 toma. Caraca, bicho. De onde é que está vindo esses caras? Destruir essa bagaça aqui. É o jeito. Vamos ver se a gente destrói essa bagaça aqui. Para de vir esses caras. Não para de sair daqui de dentro. Bicho. Vem para cá, Batman. Chega, Batman. Vem puxar a lavaca aqui, velho. Ligeiro. Antes que venha, cara. Vai, puxa. Não entendi. Não foi preciso puxar. Vamos lá. Vamos embora. Já que não foi preciso, vamos aproveitar, né? Ui. Tem algo aqui do Batman para montar. Mais algo aqui. Vamos quebrar peças aqui. Enquanto... Ui. Quase que eu caio. Vamos montar aqui o do Batman. É o traje do Batman. Aqui tem uma alavanca. Vamos pegar esse traje aqui do Batman. O Batman. Pressione o U. Ai, ele voa. Cai. Morri. U, ele voa, cara. Aí, agora eu venho para cá e... Ui. Eu apertei para voar, mas não voou. Aí, aí, Batman, 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 Batman. Monta aí. Monta outra. E puxa aí. Bota o negócio aí para o Robin vir. Chega, Robin. Vim-se embora. Opa, tem alguma coisa aqui. Tem algo aqui do Robin. Aí. Isso. Agora monta aí. Uma escada, uma subida. Ah, é. Com o Batman, né? Ui. Aí. Tem uma batedeira gigante ali. Uh, quase que eu caio. Toma, toma uma porrada, toma uma porrada, toma uma porrada. Tira uma porrada e bomba, bicho. Vai lá, Robin. Agora é contigo. Caramba, o jogo lag é muito da hora, galera. O jogo lag é muito da hora, bicho. Tô muito animado para gravar essa série, então deixa o apoio de vocês aí, galerinha. Deixa o apoio de vocês, creosos. Ah, vamos ver aqui, vamos voar. Ui, quase que eu caí. Vamos pegar essa moedinha aqui. Oh, caí. Ah, tome uma porrada, você quer me pegar pelas costas, né? Foi lá longe. Vamos para frente. Opa, aqui parece que a gente sobe, né? Sobe sim. Essas pecinhas, essas partes, pecinhas não, né? Essas partes que brilham. É porque o Robin consegue subir com esse traje dele. Eita, deu uma loucura ali. Ui, quase que eu caio. Tem algo para montar aqui, então vamos montar. É uma caixa. Você pode empurrar o objeto total? Beleza, vamos lá empurrar então. E aqui a gente monta. Opa. Cadê a ponte? Ela foi e voltou? Ela vai e volta. Ah, agora entendi. Agora eu cabiteei. Vem-se embora, Robin. Para tu subir aqui, tu tem que subir aqui, bicho. Olha, eu não consigo subir aqui, não. Tem que ser tu mesmo. Vamos lá. Puxa a alavanca, desce e entra. Vai para lá. Toma. Toma porrada. Toma porrada. Muita porrada. Cadê tem mais cara? Para cá, vai para a porrada. Ui. Quase que eu caio. Aqui vai ser no pulo do Batman mesmo. E agora? Não, não entendi. Ah, tem que rodar aqui? Ah, tem que rodar. Ah, para o outro lado. Tem que rodar aqui para essa bagaça ir lá para o outro lado, para o Robin poder vir-se embora. Vem-se embora, Robin. Aí, agora eu tenho que rodar de volta para trazer ele para cá. Aí, meu garotinho. Vamos lá. Para onde é que tu vai, bicho? Desce daí. Tá maluco? Quase que eu caio. Será que ele sobe com essa roupa? Não sobe. Ai. Ui. Aê. Abra a escadinha aí para nós. Eu pulei naquela hora lá e ele não fez nada, bicho. Ui, ui, ui. Cai, 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 cai. Bom, no desse traje do Batman que ele voa, a gente consegue passar essas coisas mais fáceis. Desce aqui. Ih, ui, toma uma porrada, toma uma porrada. Entra aí. Como é que nós vamos atirar? Vai para ali mesmo. Tem algo para puxar aqui? Ah, uma escada. Tem algo para fazer por aqui. Oi. Não, a gente tem que voltar então. Ou dá para pular aqui para lá? Ai. Toma, dá sim. Dá sim para pular, bicho. Eita, danado. Não dá para subir ali. Não dá para subir. Ai, quase que eu caí. E agora? Como é que a gente passa para lá, bicho? Galera, isso eu disse para vocês que eu encontrei que era a coisa mais simples do mundo, bicho. Vou mostrar para vocês aqui. Oh, oh, oh. Vocês estão vendo aqui? Ali, eu congelei ali. E agora eu vou congelar ali. Ai, agora eu congelei o Batman. Sorry, Batman. Sorry, cara. Sai daí de dentro. Eu congelei. Isso era congelar aqui. Agora a gente pode passar, galera. Oh, oh, de boa. Caraca, que vacilo, né? Vem, Robin. Vamos lá subir aqui com o Robin. Agora está de boa. E eu quebrando cabeça para caramba, bicho. Foi tenso, viu? Mais jeito conseguiu. Foi tenso, mais jeito conseguiu. Olha que importa. Vamos lá. Agora vamos subir aqui. Vai. Sobe agora, bichão. Agora a gente precisa derrubar alguma coisa aqui para o Robin subir. Provavelmente vai ser isso aqui. Não, isso aqui vai ser para lá. Empurra para lá. Tem uma coisa para subir em cima. O Robin ainda não conseguiu subir. Ah, Robin. Então não sobe, né, moço? Sei não, viu? Suba, meu filho. Aí, assim. Vem, Batman, tu, agora. Aí, agora. Pronto. O outro foi embora lá para baixo. Agora ele subiu. Bug do jogo, velho. E eu quebrando cabeça. Vamos lá, vamos lá. Aí. Aí. Mr. Freezer. Eita, caramba. Eita. Ele está congelando tudo, bicho. É o bicho de freio, o bicho de gelo. Bicho de gelo. Toma, 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 porrada, toma, porrada, toma, porrada, toma, porrada, toma, porrada, toma, porrada, toma, tem, 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 me congelou. Toma, 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 aí, Robin, dá nele, congelou os dois. Tudo, toma, 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 toma. Eu dou porrada nele, não pega porrada, bicho. Aí, eu vou pegar o Robin aqui, vou pegar o Robin aqui, eu vou pegar o Robin aqui, eu vou subir ele naquela plataforma ali em cima ali. Aí. Não me congela, não, miserável. Aí. Aí. Não é por aqui Não é nessa plataforma Provavelmente é a outra Vamos ver Não, ela também tem um bagulho ali Aqui, ó Ui, caí Sobe Sobe Tá errando aí, vou congelamento Não dá, não dá pra ir por aqui Então tem que dar porrada nesse miserável mesmo Mas só que eu não acerto a porrada nele, véi Ele só me congela Ele só me congela Ah, eu tenho que estar esperando ele congelar, véi Congela de novo, vai, Otávio Congela, congela de novo, congela Vem pra cá, Robin Ele congelou os dois Tome Outra porrada Corra não, seu covarde Eita, donado Tem que fazer isso aquele jeito Sai pra lá Mota, mota, mota Que da hora, bicho Congela nós dois Tome Você me congela, mas eu dou uma porrada também Vai, joga de novo Tome Corra não Venha pra cá De novo Pra usar os artistas da alavanca Ah, agora Agora que eu tenho que ir pra lá Vai, vai, vai Vamos embora, vamos embora, Robin Vamos embora, Robin Soba aí Soba aí que ele não consegue subir Fica aí, Otários Ui, quase que eu caí Oxi Puxa uma alavanca Puxa uma alavanca Aê Vamos lá pro outro lado Saiamos pra lá Ele deu uma porrada em mim Tem jeito não Puxa outra aqui também O cara tá entrando na porrada Até no meio dessa alavanca A lei dos negócios A lei dos bagulhos Toma, toma porrada em mim também Monta um carrinho aqui Tome 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 Outro carrinho aqui Monta ligeiro Monta ligeiro Tome, tome Tome porrada Tira porrada e bombe você Bora empurrar aqui Chega, Batman Tu não vai me ajudar não, cara Vai não Ele vai ficar bem de boa Opa Um vai foi pro lugar certo Empurra o outro agora Ai, pra lá Acaba o safado Toma, toma Porrada Vamos Empurra o outro Aí Tome Na cabeçona Monta só duas porradas ali lá agora Ah, me encurralou Ei, ei Olha como eu fui congelado Tome 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 Bom galerinha, aí está mais um level completo para vocês Então quem gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito Quem não é inscrito no canal ainda, sinta-se completamente à vontade para se inscrever E assim não perder mais nenhum vídeo do canal Beleza de creusos seus creusos, então nos vemos no próximo vídeo galerinha Valeu Eu fui